O motivo para o adiamento da votação foi uma sabatina com a Secretária Municipal de Saúde, Vanesca Barbosa, que subiu à tribuna para responder as perguntas dos parlamentares sobre os problemas da pasta. Vamos ver. A Secretária Vanesca Barbosa prestou contas aos vereadores sobre a Secretaria de Saúde de Aracaju. E logo houve questionamentos. O primeiro foi de Américo de Deus, que perguntou sobre a falta de medicamentos e o número insuficiente de profissionais de saúde. A secretária respondeu que muitas licitações se apresentaram desertas e precisaram de um novo processo. A gestora denunciou uma possibilidade de cartel do setor e admitiu que hoje faltam 30% dos medicamentos em Aracaju. A resposta não convenceu o parlamentar. Na prestação do segundo quadrimestre, foram se verificadas as mesmas cobranças e foram dadas as mesmas justificativas, ou seja, estamos verificando, estamos agilizando. Já o líder da oposição, Cabo Amintas, perguntou sobre a demora na realização das ressonâncias, que chega a um ano, e o relatório do TCE, que aponta superfaturamento na compra de medicamentos. A explicação de Vanesca Barbosa também não convenceu esse vereador. A ressonância que é feita na Semise, ninguém consegue entender, porque se passa um ano, no mínimo, para se fazer um exame desse. E a secretária foi logo clara e disse que não sabia como responder. Nós mostramos, são quase meio milhão, estamos falando de meio milhão de superfaturamento em compra de medicamentos. A secretária tentou, mas não conseguiu explicar. A vereadora Emília Correa falou sobre as reclamações em relação ao Nestor Piva, e o aluguel do prédio, onde agora funciona a secretaria, que é 10 vezes maior. O prédio da secretaria, anteriormente, tinha um aluguel de 6 a 7 mil, e foi para 69 mil. Aí a explicação é que o prédio outro era ruim, que economizou água, que economizou isso, e matematicamente teve uma economia. Não fiquei satisfeito. Os outros vereadores também trouxeram as críticas da população e cobraram mais ação da secretaria. Mesmo assim, o diagnóstico depois desta prestação de contas não foi positivo para a gestão. Nada contra secretária nem funcionários, inclusive até sofrem muito, acredito. Mas eu analiso e avalio como um caos, verdadeiro caos, porque tem matado e tem agredido a saúde do povo.